Olá, eu sou o Newton e esse vídeo de hoje é sobre mim, eu diria, né? Eu não vou falar de joguinho, não vou falar de play to earn, não vou falar de muita coisa, mas eu vou compartilhar com vocês um pouco da situação do canal, da minha situação também, o que que tá acontecendo, o que que tá se passando aí na minha vida. E basicamente, galera, eu não vou parar, tá? Só pra deixar claro, não quero parar, nem que seja só live e tudo mais, eu não vou parar de fazer vídeo, DX principalmente, vou continuar, mas eu quero que, sei lá, deixar todo mundo que me acompanha, se você tá vendo esse vídeo, você provavelmente me acompanha, porque eu não vou colocar título chamativo, também nem chamativa, nem nada desse tipo, eu quero só que vocês que me acompanham, ouçam essa ideiazinha que eu vou trocar com vocês agora, e é isso, e você, eu não sei qual que é o objetivo desse vídeo, sinceramente, mas eu preciso falar sobre coisas aqui do canal e como isso afeta o jeito de eu produzir conteúdo e tudo mais. Eu quase upei o vídeo, mas eu lembrei que eu não falei uma coisa, eu tô fazendo alguns reels ali no Instagram, entendeu? Eu não tenho nada a ver com NFT, nem nada, só pra dar uma descontraída, só pra eu fazer alguma coisa, enquanto eu não estou nesse foco de NFT, de dinheiro, desses negócios assim, que isso tudo é um negócio que enche a cabeça da gente, né? Então, se você puder me seguir lá, é, arroba Sr. New Team, e dá uma olhada lá, vai que você acha bom, é meio que uma forma de vocês me conhecerem mais de perto, por assim dizer, entendeu? Não é só o carinha que fala de NFT e pronto, lá tem mais coisas do que isso. Um beijo. Ontem, no final da live, né, a gente, eu chamei aí alguns inscritos que estavam vendo a live de X e tudo mais, e eu chamei a galera pra jogar um Gartic, e hoje, parando pra pensar assim, o tanto que eu gosto disso, sabe? Eu gosto muito de interagir com vocês. Eu não tô fazendo vídeo, nem live, live muito menos, pra pegar view ou coisa desse tipo, eu tô fazendo isso pra ter um contato com pessoas que gostem desse tipo de conteúdo, e eu tenho muito, muito, muita intenção de levar a criação de conteúdo profissionalmente, só que eu não consigo fazer isso se eu não tiver tempo suficiente pra me dedicar pra isso. Por quê? O YouTube e seu lindo algoritmo, ele basicamente te faz de escravo, de uma certa forma, entendeu? Se você não tiver postando as coisas exatamente como deveria, você tem que acertar título com palavra-chave, você tem que acertar descrição, tag, você tem que acertar thumbnail, e além disso tudo, você tem que ter uma frequência, e essa frequência tem que ser alta. Eu já vi muito vídeo aí de gente falando, ah, quando você for fazer vídeo e tudo mais, você não precisa ser, tem uma frequência muito alta, não é? Precisa. Precisa. Pelo menos assim, pode não ser uma regra pra todo mundo, mas em 95, 98% dos casos, você precisa postar vídeo, sei lá, com uma frequência alta, no mínimo aí, quatro vezes na semana, três, quatro vezes na semana. Mas hoje em dia, a concorrência é tanta que eu diria que você só consegue sucesso e tudo mais, fazendo cerca aí de um vídeo por dia, entendeu? E, bom, vamos lá. Como que eu consegui, né, crescer tanto o canal aqui? Eu ensinei, né, os vídeos, os meus vídeos que chamavam mais atenção e tudo mais, eram puramente vídeos sobre AXIE, né? E o AXIE, ele é um jogo que exige, tem muitas nuances e tudo mais, e o que mais trazia pessoas pro canal, não era pela recomendação do YouTube, era por eu acertar título, palavra-chave e tudo mais, as pessoas procurarem alguma coisa e acabarem parando no meu vídeo. Meu Deus. O que acontece? Eu não tenho como pensar em um tutorial novo todo santo dia pra gravar pra vocês. Isso é muito complicado. Isso é muito, muito complicado porque se eu preciso postar tanto vídeo em tão pouco, em tão, sei lá, com uma frequência tão alta, os vídeos vão perder a qualidade. E eu não gosto de fazer uma coisa sem qualidade assim. Só que se eu não fizer, o YouTube não vai me recomendar, entendeu? Então eu tomei que no impasse, sabe? Nesses últimos, sei lá, tem um certo tempo, umas três semanas, duas, três semanas, nosso alcance tem dado uma caída braba, né, por assim dizer. Não é uma caída que, nossa, meu Deus, até porque eu realmente não me importo tanto como pegar muita view e ficar famoso e não sei o quê, mas eu gosto muito da frequência com que vocês me visitam, entendeu? Por exemplo, eu vou citar nomes aqui. O Igor, o Blue Raider, que eu lembro de cabeça, o Carlos, que ele tá aparecendo nas últimas lives também. Eu gosto muito quando vocês fazem isso. Muito, muito mesmo. O negócio é... Vocês são a minha motivação pra continuar aqui criando conteúdo e tudo mais, entendeu? E eu esqueci o que eu ia falar, eu realmente perdi meu raciocínio, eu vou pausar o vídeo por conta disso. Beleza, minha faculdade. Eu tô na reta final da minha faculdade agora. Devido à pandemia, esse ano de agora, se eu não me engano, eu vou ter três semestres. Eu vou literalmente formar hoje. Hoje não, esse ano. Porque eu vou fazer três semestres em um ano. Três semestres da faculdade em um ano. Pelo que tudo aparenta. Então, o fato de hoje em dia que no Brasil você precisa muito de um diploma pra ser reconhecido em alguma coisa. E principalmente pra caso eu vá atuar na minha área do meu curso, né? Eu preciso de uma licença, né? Que eu só vou conseguir quando eu concluir minha formação. E, sinceramente, galera, é muito difícil você ter uma renda dependendo apenas de jogos NFT. Eu nunca nem pensei em ter uma renda só dependente disso. Porque é um mercado muito inseguro, é um mercado muito perigoso. Eu já perdi, sei lá, perdi muito dinheiro, muito dinheiro aqui. Eu também já ganhei algum dinheiro, mas eu acho que no total eu ainda tô no prejuízo. mas ganhei experiência, blá, 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 etc. Qual que é o ponto principal? Eu não tô tendo tempo suficiente pra dar conta do processo criativo do YouTube, né? Pra ser o escravinho que o YouTube gosta. E... Tocar a faculdade ao mesmo tempo. Então, vocês podem ver que eu dei uma diminuída na frequência dos vídeos diários. Diários, que eram diários, né? Eu postava aí dois vídeos por dia, às vezes, principalmente. Já teve dia que eu postei três, quatro vídeos num dia só. E... Junta isso com o fato de que eu preciso fazer tutoriais, né? Quer dizer, o que deu certo pro meu canal foi ensinar vocês a jogarem o joguinho. E eu vou ensinar vocês a jogar V3 também. E... Junta o desânimo da galera com o X-Infinity, que tem a galera desanimada, né? Junta a minha falta de tempo pra fazer tanto vídeo. Junta que o YouTube parou de me recomendar tanto, assim. Mas, graças a Deus, eu ainda tenho muita assertividade nas tags e tudo mais que eu preciso, né? Tanto é que tem vídeo meu aí da série do Aprenda X-Infinity do Iniciante Aprol. Tem 30 vídeos naquela playlist. E a maioria deles vai ganhando visualizações, assim. Ainda que eu não esteja atualizando uma playlist. Porque é uma coisa que realmente ensina a galera. E eu acho que é isso, entendeu? Enfim. Vou pegar a V3 do X-Infinity. Vou estudar bastante a V3 do X-Infinity quando ela lançar, tá? Vou fazer tutorial pra caramba. Eu acho que quando isso acontecer, o canal dá um hypezinho de novo, tá? Mas, eu queria ver... Eu queria conversar com todo mundo que já é da comunidade aí. Todo mundo que gosta de X-Infinity e tudo mais. Tô com a ideia de fazer coaches de graça pra vocês, tá? Lá no Discord. Basicamente, juntar vocês aí numa call. A gente ver alguém jogando durante três partidas e analisar três replays. Coisa desse tipo. E eu quero fazer vídeo sim. Por quê? Porque vídeo, assim, não exige um processo criativo pra mim, entendeu? Vocês vão aprender, ok? Vocês vão, com certeza, aprender. Porque a gente corrigindo outra pessoa, você pode pegar esse exemplo pra você. E é um tipo de vídeo que não vai demandar que eu fique quebrando a cabeça e pensando Nossa, o que eu posso ensinar de novo? Entendeu? Quando tiver a V3, isso vai aliviar um pouco. Porque vai ser um jogo completamente diferente. Porque a gente vai ter que aprender tudo ao mesmo tempo. E aí, eu vou trazer coisa nova pra vocês. Porém, até lá, eu não quero parar com o canal. Eu não quero parar com o canal. Eu não quero desistir disso aqui, entendeu? Mas eu não estou tendo tempo pra ser o carinha que o YouTube gosta, entendeu? E, infelizmente, como eu não sou um YouTuber muito grande, nem nada desse tipo, não aparece patrocínio. Sei lá, uns caras que... Igual tem YouTuber aí que ganha patrocínio de jogo NFT só pra falar do jogo. E eu acredito que alguns deles até são responsáveis pela queda rápida de alguns desses jogos. Porque eles pedem muita coisa, tá? Eu já conversei com os desenvolvedores aí e tudo mais. Enfim... É... O que mais que eu preciso falar pra vocês? Eu não sei, pera. Junta isso tudo. E o fato de que eu sou uma pessoa que sempre penso em muita coisa. E sempre acontece muita coisa na minha vida o tempo inteiro. Seja porque a minha cabeça sempre processa muita coisa. Até quando não tem... Ou porque sempre acontece muita coisa. Enfim, por exemplo, aquele acidente com o doguinho lá e tudo mais. Eu acho que é um dos principais motivos de eu não ter pegado lucro, assim, no X-Infinity, nos outros jogos. Foi aquele acidente. Mas... Isso me estressa muito. Sinceramente, sabe? Tipo... Eu tô muito estressada ultimamente. Eu tô estressada pra caralho. Mas... Eu não quero parar, entendeu? Eu não quero parar. Eu não quero desistir. Nem nada. Eu não vou. Mas tá complicado de fazer novas pessoas me descobrirem. Porque... É o que eu disse, né? Se eu não fizer exatamente como o YouTube quer que eu faça, não vai acontecer. E outra coisa. Eu tenho muita dificuldade de fazer amizade com outras pessoas que fazem parte aqui do YouTube e tudo mais. Apesar de admirar algumas, principalmente, né? Eu... Sei lá. Sabe? Eu também não sou aquele carinha que vai chegar aqui e... Sei lá. Se você chega na minha live e... Ou se você... Sei lá. Ainda que não seja na live. Se você falar alguma coisa que seja em tom de desdém ou coisa do tipo, eu vou te mandar se fuder, entendeu? E não importa se você... Sei lá. Se você é um cara famoso ou não. Acho que nunca entrou um cara famoso pra falar bosta pra mim, né? Até porque os caras que realmente são famosos e tudo mais, que tem algum nome, assim, aqui dentro dos NFT, eles não tem pra que perder tempo, assim, falando mal de outra pessoa e tudo mais. Mas, enfim... É... Eu não sei porque eu falei isso, porque isso nunca aconteceu. Foi só uma hipótese minha que eu lembrei de que às vezes aparece gente na live que quer falar coisa tipo... Ah, nossa, você joga mal. Como é que você ensina as pessoas a jogar e tudo mais? Só que ninguém entende que eu realmente não tô nem tentando jogar bem. Mas olha lá. Eu quero jogar alguns outros jogos com vocês durante as lives, entendeu? No finalzinho da live ali de X Infinity, talvez a gente jogue outra coisa. Um guard que igual... Talvez a gente faça um ritual, né? Talvez vire um ritual a gente jogar guard que depois da live. Porque eu quero manter quem já tá aqui, entendeu? Eu quero manter quem já tá aqui, não porque eu quero que vocês fiquem me dando view e sei lá o quê. Porque, gente, eu não tô, sabe? Eu não tô ganhando nada com isso, assim. Mas eu quero amizades, entendeu? Eu quero amizades. Porque, querendo ou não, eu acho que essa é uma caminhada muito solitária. E quando eu tenho alguém me acompanhando, assim, é muito, muito divertido. Muito legal. Mas é isso. Eu não sei o intuito disso tudo que eu tô falando pra vocês. Mas se você me ouviu até aqui, é bem interessante, né? Muito obrigado por me ouvir até aqui. E se você tá aí disposto, lembrando, a gente vai ter mais interações lá no Discord. Eu vou gravar vídeos com vocês dando consultoria de graça, tá? Isso não é porque eu quero pegar mais view e tudo mais. É porque eu não quero ficar me estressando com o processo criativo de ter que criar vídeo e fazer trabalho de dificuldade. Isso tudo, blá, 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 entendeu? Então, vai dar uma aliviada pra mim e eu vou conseguir trazer conteúdo com mais frequência pra vocês também. E, além disso, fortalece também nossos laços, né? A gente faz aí sempre uma amizadezinha a mais. E é isso. Então vai, ano 6. Fiquem com Deus até a próxima. E eu fui.